Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós nos encontramos aqui mais uma vez com o nosso Rotei 9, nossa viagem que está sendo feita através do livro de Daniel. Chegamos aqui no capítulo 6 do livro de Daniel. E nós vamos prosseguir vendo aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós através da sua palavra. O capítulo número 6 começa com Daniel estando num reino com um novo rei. Agora é o rei Dário. O rei Dário, ele se apoderou do reino com a morte de Belsazar. Dário tinha 62 anos quando se apoderou do reino. E olha, agora aqui Daniel estava com 82 anos de idade. Um homem idoso, um senhor, em que nós poderíamos dizer, já poderia estar tranquilo, já poderia estar na sua casa, aposentado, ali na sua rede. Mas não, Daniel tinha muito o que fazer ainda e passaria boas coisas nas mãos de Deus ainda. Mas olha só aqui como começa o capítulo 6 do livro de Daniel. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma destas províncias. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros dois homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Olha só, nós vemos aqui então Daniel com 82 anos. E ele era acima do que um alto funcionário. Ele era um homem de confiança do rei Dário. Era ele e mais dois outros homens que supervisionavam os altos funcionários. Mas não para por aí. Diz aqui o versículo 3. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Muito bem, irmãos. Eu quero parar aqui para hoje nós falarmos algumas coisas muito interessantes. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você tem 82 anos, 86, 90 anos de idade, 100 anos. Temos visto pessoas na televisão com 104 anos ali falando numa atividade muito bacana. Mas também não importa se você é um jovem iniciando a sua carreira. Porque nós vemos Daniel, quando ele inicia a sua carreira, jovenzinho, lá aqui na Babilônia, nesse momento na Babilônia, através do imperador Nabucodonosor, nós vemos que algo sempre fez a diferença na vida de Daniel. E o que fez a diferença na vida de Daniel, na verdade, não foi eu o quê, mas foi quem? Foi Deus. Deus, na vida de Daniel, fez a diferença, desde jovenzinho até o fim da sua vida. Nós vemos Daniel numa crescente muito grande. Ele sempre foi crescendo. E não importa quem estava no reinado, ali no palácio, não importava quem era o rei. Daniel sempre se destacou. Ele se destacou por causa de Deus. Porque Deus era ativo na vida de Daniel. E Deus, para ser ativo nas nossas vidas, nós precisamos deixar que ele controle as nossas vidas. Essa é uma grande diferença. Daniel tinha vida em Deus. A vida de Daniel estava nas mãos de Deus. E ele permitia que Deus fosse ativo na sua vida. É isso que eu quero hoje que você possa entender. Deus, ele precisa ser ativo e não passivo na sua vida. Nós olhamos hoje muitas teologias que deixam Deus passivo. Deus se torna um Deus passivo, um servo do fiel. E não é assim. Nós somos os servos. E precisamos deixar que Deus entre com toda a sua atividade nas nossas vidas. Essa foi a diferença de Daniel. Foi por isso que ele sempre se destacou. Porque Deus sempre foi ativo na sua vida. Permita que Deus seja ativo na sua vida. Permita que Deus ajuste o que tem que ser ajustado na sua vida. Você vê aqui, através da vida de Daniel, que Daniel não perdeu nada com isso. Ele sempre só ganhou. Não quer dizer que ele não tenha passado alguns perrengues na sua vida. Passou, sim. Muitos. E muito grandes, por sinal. Mas ele sempre venceu. Por quê? Porque Deus era ativo na vida dele. Lembre-se que Deus é onipotente. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Por isso, permita que Deus tome conta da sua vida. Confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. E tudo mais ele o fará, diz a palavra de Deus. Então, tenha vida em Deus. Tenha vida. E deixa que Deus seja ativo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, com o Rota e Nove. E a pessoa queựa a glória da cabeça como a cabeça. E a pessoa queПosente. E a gente consegue, ah sì. E a gente consegue cansar.